Essa chapa pura cristã, o bom é que as bandeiras são as mesmas. Deus, pátria, família, vida e liberdade. Qual é o legado que você deixará para os seus filhos? A nossa herança é a nossa fé. Socialismo e cristianismo não se misturam. Nós não entramos nessa batalha por amor ao poder, e sim pelo poder do amor.